Música Oi gente, tudo bem? Oi gente! Gente, olha quem tá aqui! A minha mãe! Como eu contei pra vocês e quem me segue nas redes sociais, Pigmento F já sabe. Minha mãe tá aqui agora em dezembro, vai ficar um tempo aqui. Acho que vai embora só no final de janeiro, né mãe? E aí, ela perguntou... Gente, minha mãe tá muito blogueira. Ela perguntou lá nas redes sociais, no stories do Instagram e também acho que teve uns outros lugares que ela perguntou se vocês queriam que ela gravasse algum vídeo, né mãe? E aí, todo mundo gostou da ideia, inclusive mandou vários beijos, né mãe? Agradece mãe, agradece o povo, o carinho, todo mundo falando com a senhora. Agradeço a todos vocês o carinho que estiveram comigo e estou aqui pra falar e responder algumas coisas que vocês perguntaram. É, ai gente, do céu! Ó, minha mãe não tá acostumada a gravar não, mas ela topou participar e acho que a gente vai gravar algumas coisas aí durante esse mês. E o primeiro vídeo que a gente vai gravar juntas, que foi o mais pedido por vocês, é como é ser mãe de uma pessoa, né, que mora fora. Como é ser mãe, né, de um filho que tá morando fora. Mas antes, mãe, o povo tá curioso, como a senhora se chama? Conta. Olha, o meu nome, é meu nome muito comum, entendeu? Mas, agora meu nome virou assim uma bagunça mesmo. Então, depois da presidente e tal, meu nome, olha, todo mundo é uma piada, é um problema sério. Então... É Dilma, né mãe? É, meu nome é Dilma. Mas como que então a gente pode chamar a senhora aí pra ficar uma coisa mais íntima? Como que a gente pode chamar? Ah, pode me chamar de Tia Dil. Ah, Tia Dil! Então já sabe, tá gente? Vocês querem comentar aí, fala Tia Dil, tá tudo certo. Mãe, vamos começar então? Vamos. Vamos lá. Bom, eu já moro fora há seis anos, né? Como que foi pra senhora quando eu falei assim, Mãe, tô indo morar em outro país. O que a senhora sentiu? Olha, foi terrível. Assim, como se meu mundo tivesse caído, entendeu? Muito, dói demais. Até hoje, só de falar, eu me emociono muito. Porque a gente saber que tá todo mundo ali e que tem uma filha que mora muito longe. Então, assim, dói mesmo. Tem dias que é cruel. Tem dias que dá muita saudade. Eu acho que o difícil mesmo é saber que vai perder a presença diária, né? Porque a gente continua se falando. Isso, é mágico. Mas acho que é aquela coisa assim de, sei lá, esperar pro café e ele não vem. É verdade. Querer conversar no final do dia. Isso. Você faz uma comida, um lanche que a filha gostava e você sabe que ela não tá ali pra comer, entendeu? Então, isso assim, até você acostumar e nunca acostuma. Nunca acostuma. Nunca acostuma, porque filho é filho pra sempre, né? E parece, parece não, tenho certeza que longe você quer, sei lá, você quer tá perto toda hora, você quer falar sempre, entendeu? A saudade é muito grande, assim, muito grande. Menos mal que eu moro em São Paulo. Eu moro mais perto, né? Do Chile pra São Paulo é muito rápido. Eu conheço brasileiros aqui que moram em outras cidades. Então, sei lá, de repente mais de oito horas de viagem pra chegar. Então, eu consigo ir mais vezes ao Brasil ou ela vem, o que ajuda muito. Mas pra quem mora mais longe, assim, é bem mais difícil também. Mas, mãe, é engraçado isso, né? Porque, assim, eu, se pensar assim, eu saí de casa muito cedo. Porque eu fui morar, eu fui estudar na época, assim, do ensino médio e tal. Eu fui estudar fora, então. Mas a senhora tem muito isso. A senhora sempre falou que a senhora criava os seus filhos pro mundo, né? Como que era isso? A senhora sabia que um dia todo mundo ia tomar o seu caminho. Sim, porque a gente não cria... Deus dá os filhos pra gente cuidar, né? Enquanto eles são pequenos, são dependentes da mãe ou do pai. Então, quando cresce, que começa a ir pra escola, vocês já começam a se desprender, a distanciar um pouco da gente. Então, a gente tem que trabalhar com a cabeça. Não é fácil de saber que o filho um dia vai voar. Um dia ele vai sair de perto da gente, entendeu? Como os pais fizeram um dia, né? Como nós fizemos um dia também, entendeu? Mas só quando chegam os filhos da gente, a gente esquece que já fez isso um dia, entendeu? É, é o mais difícil mesmo. Mas, por exemplo, o que que é... Assim, no dia a dia. O que que a senhora faz, por exemplo, quando a senhora tem muita saudade, assim? Não sei. Puxa vida. Olha, primeira coisa, eu choro. A senhora chora até hoje, né? É, eu choro até hoje. Gente, eu vou visitar ela, eu chego, ela chora, eu tô indo embora, ela chora. Isso já são seis anos. Entende? Então, a primeira coisa, eu choro. A saudade é muito grande. Aí eu vou procurar fotos, né? Fotografias, de ser pequena, de bebê. Então, eu fico ali remoendo a minha saudade, né? A minha dor. E gosto também de olhar os bilhetinhos que você faz. Você faz cartas pra mim e tal. Então, eu vou ler, entendeu? Eu choro, passo o dia, assim, muito melancólica. Aí, o dia a dia, o outro dia eu já conheço melhor, entendeu? Gente, essa ideia das cartas é muito legal, porque eu já pensei aqui no canal, eu sempre costumo fazer pra minha mãe, já fiz pra minha irmã também, né mãe? Eu fiz umas cartas. Eu vou deixar um vídeo aqui em cima pra quem quiser fazer uma surpresa bem legal. Na verdade, você faz cartas pra pessoa abrir em determinados momentos. Então, eu fiz, assim, sei lá, umas 30, 50 cartas à mão mesmo. Aí, eu colocava do lado de fora. Abra quando você sentir saudade. Abra quando você estiver triste. Abra quando você... Quando for seu aniversário, sabe? Você vai criando momentos pras cartas. E aí, dentro delas, você vai... Você coloca um bilhete e você coloca, de repente, uma surpresa, alguma coisinha, sabe? Então, eu acabo fazendo isso pra elas, assim, com uma certa frequência, porque é uma maneira também de eu estar ali, de eu estar participando, né? Então, quando ela falou de bilhetinhos e tal, ela estava se referindo a isso. Se vocês quiserem ver, tá aqui em cima. Mãe, a senhora veio... Essa é a terceira vez que a senhora vem? É a terceira vez. É a terceira vez que a senhora vem no Chile, né? Apesar de estar longe, é uma maneira também de... A senhora conheceu um outro lugar, né? Isso, com certeza. A minha mudança acabou proporcionando isso, né? E a senhora gosta de vir? Ah, gosto, lógico. Embora eu tenha um pouco, assim, de medo, né? De vir do avião. Mas só de pensar que eu vou estar perto de você, é muito bom. É, é. Muito bom. Não, e é muito legal. Eu acho que... Mãe, acho que a grande... O grande benefício, assim, de morar longe, talvez seja que a gente aproveita mais as pessoas, né? Quando tá junto. Isso, é lógico. Por exemplo, quando eu vou lá, o tipo de... Conta pra eles o tipo de coisa que eu gosto de fazer quando eu vou e que a gente mais se diverte aqui quando a senhora vem, por exemplo. O que a senhora lembra, assim, que eu chego e já quero? Ah, eu acho que é comida, né? Você gosta, né? Ela gosta muito, assim, de coxinho, de pastel. É, de chá na feira, né? De chá na feira, entendeu? No mercado. Então ela quer... Tapioca. Tapioca. Todas essas coisas, assim, que aqui não tem no Chile. Você quer que eu faça. Então, eu faço com muito carinho. E não deixo ela fazer nada. Eu quero... É como se fosse uma hósforia especial. É um bebê. Mas é legal isso, porque, assim, às vezes a gente fica imaginando que, sei lá, vai voltar pro país e vai fazer um... vai num monte de lugar que não ia antes. Tá, isso também acontece. Mas, na verdade, a grande graça passa a ser você ficar em casa com a família, com seu pai, com sua mãe, com seus irmãos. É, ter aquela rotina da casa, tipo, ver sua mãe acordando. É uma coisa que eu adoro, sei lá, quando eu tô lá, ver minha mãe acordando. Eu falo, caramba, eu tô vendo minha mãe acordando. Isso não acontece todo dia. É, vai dormir junta, assiste a novela, vai almoçar. Então, são coisas pequenas que você começa a dar muito valor. Muito, muito valor. Verdade. E, mãe, o que a senhora sente, assim, em determinadas situações que a senhora acaba sentindo mais saudade ou, de repente, acaba sentindo dó que eu não participo, por exemplo? Ah, tem várias coisas, né? Tem várias coisas. Principalmente, assim, se tem um aniversário, né? É, aniversário que... Ou de sobrinho, primos. E de irmãos mesmo, do seu irmão, que muitas vezes você não pode ir, né? Porque é longe, é distância, trabalha. Então, não dá pra ir. É. E outras coisas. O casamento, o casamento da família, que nem sempre você está, entendeu? Então, muitas vezes eu tenho que ir e sinto falta. É. Eu sinto muita falta da sua companhia, entendeu? E de estar participando daquilo, né? E de estar participando. Eu também sinto muita falta. Ah, e também tem uma outra coisa que aconteceu recentemente, que meu avô não morava em São Paulo e voltou pra São Paulo agora, né, mãe? Quantos anos o avô tem? Tem 96. 96 anos, gente, meu avô. E, na verdade, hoje é o único avô que eu tenho vivo. Meus bisavós morreram. Eu tive a sorte, né, mãe, de conviver com os meus bisavós e tal. Isso. Meu avô é o único que está vivo. Minhas avós já faleceram. E meu avô voltou pra São Paulo. E eu acho que eu fui a neta que mais demorei pra ver ele, né? Porque eu estou longe e tal. Então, na última vez que eu fui pro Brasil e fui visitar ele, nossa, foi uma delícia, assim. É um acontecimento. E também tem essa coisa que é muito boa. Não sei se a senhora já reparou. Cada vez que eu volto pro Brasil, parece que, sei lá, é Natal, Ano Novo. Porque todo mundo vai te ver. Todo mundo faz alguma coisa pra ir te ver. Então, tem essa parte legal também. É, porque todo mundo quer ver, né? Todo mundo quer matar a saudade, de alguma forma. Mas a gente se fala sempre, né, mãe? WhatsApp, grupo da família, todo dia. Nossa, eu fico imaginando, mãe, como que as pessoas moravam fora antes. Sem essas facilidades. Imagina o tempo que demorava pra eu chegar uma carta. Nossa, muito. Eu perdi, às vezes, as cartas não chegavam. Não, era muito mais difícil. Hoje você vê foto, tem as redes sociais. A senhora assiste meus vídeos? Lógico. Gente, minha mãe é a minha fã número um. Dá like em tudo, entendeu? Assiste. Nossa, é uma coisa... É, tem que assistir. É, porque é uma fala da senhora aí participando, né? Lógico. É, e saber da sua vida. É, é. Ô mãe, que conselho que a senhora daria, de repente, assim, pra, sei lá, a pessoa que ainda mora com os pais? Que conselho você daria pra esse filho, por exemplo? Que ainda mora com os pais, que ainda tem essa sorte. É, eu daria que o filho, assim, valorizasse muito os pais, entendeu? É, desse carinho, né? Não, não, não é só o dinheiro. Claro. Mas o carinho, o cuidado, somente se já tem uma idade, né? É, saber que a gente, nós não somos eternos, né? É, verdade. Mas, então, que o filho ainda tem esse privilégio de morar com os pais, então que cuide deles. É. É, cuide com carinho, sem reclamar, né? Então, esse é o conselho que eu dou, porque os pais, nós não somos eternos. E pra depois não ter um remorso, entendeu? Porque aí é muito triste, né? Então, a gente sente saudade, vai sentir saudade, mas não tem remorso. E pra aquele pai, de repente, que ainda tem o filho dentro de casa, mas eles brigam muito, eles não se dão bem, o que a senhora daria de conselho? Ou, de repente, até pra esse pai que o filho vai morar fora. Que conselho que a senhora daria pra esse pai que ou não deixa, ou não sei, tá sem saber o que fazer com esse filho que decidiu morar fora? Que conselho que a senhora daria? Ah, eu daria que, primeira coisa, que ele, como fala, desse um pouco de crédito pro filho, entendeu? Bom, crédito, porque se a gente não passar essa confiança pros filhos, porque quando a gente cria, a gente sabe que não cria pra gente, não é? O filho tem que voar, tem que crescer. Então, a gente tem que, assim, confiar na educação que deu, e saber, e dar sempre incentivo, incentivar, mesmo que o coração esteja doendo, mas incentivar, porque você tem o seu sonho, você tem a sua vida, não é só perto da mãe, não é nem do pai. Vocês precisam crescer, precisam voar. E vocês crescendo, vocês também estão ajudando, valorizando os pais também, né? Eu acho que os pais, ou o pai, que tá sentindo esse... tem que desapegar. Embora doa muito, mas tem que desapegar. É difícil demais. Mas tem que ser, é a vida, a vida é segue, né? A vida é que segue. Mãe, tem alguma coisa, assim, que a senhora, quando pensa, fala assim, poxa, eu tô perdendo isso da minha filha, eu queria muito acompanhar isso de perto. Tem alguma coisa, assim? Ah, tem sim. Eu gostaria, assim, de estar sempre presente em tudo, entendeu? De estar sempre presente, por exemplo, uma notícia de você passar em casa e me falar, Ai, mãe, eu vou passar aí no fim do dia pra gente conversar, entendeu? Ou então, ai, eu quero engravidar, eu preciso, entendeu? De um apoio, é passar essa alegria presente ali comigo. É diferente de olhar pelo celular, né? Então, assim, eu não queria que fosse pelo celular, pelo WhatsApp, entendeu? Mas não dá, não dá. Então, eu tenho que ainda me sentir feliz e agradecida por ter esse meio de comunicação que se torna mais fácil, direto. Sim, sim. Eu tenho algo parecido com a senhora, com o pai, até com os meus irmãos, assim, acho que quem mora fora vai entender. Às vezes eu fico, assim, com muita dó de ver que eu não tô acompanhando os meus pais envelhecerem. Na verdade, eu sei que isso tá acontecendo, mas eu tô de longe. Então, assim, às vezes me dá muita pena que, sei lá, eu queria tá lá, eu tô vendo que, sei lá, passou um ano, caramba, um ano sem ver minha família, é muita coisa. Mas eu volto, minha mãe tá diferente, meu pai tá diferente, aconteceu uma coisa nova na vida deles. Às vezes me dá uma peninha de falar assim, poxa, eu queria tá acompanhando esses momentos, assim, mais de perto, sabe? Mas, como a senhora falou, ainda bem que tem esses meios que acabam aproximando. E uma coisa é verdade, a gente dá muito mais valor quando tá longe, assim, pras pequenas coisas mesmo. Hoje, hoje, mais do que nunca, eu sempre tive uma relação ótica com a minha mãe, com meu pai, mas hoje eu tenho, assim, total consciência de que, de repente, coisas que eu reclamei antes, hoje eu vejo que eles tinham total razão, coisas que antes eu falava assim, imagina que eu nunca vou fazer isso, faça igual. Sabe, é a sua referência, assim, mas o importante é você que tá pensando em morar fora, você mãe que tá escutando isso, enfim. A saudade sempre vai existir, né mãe? Sempre vai existir, mas o mais importante é você pensar que o amor também aumenta e você saber valorizar isso, cada momento que você tem, tudo que acontece, como minha mãe falou, ninguém é eterno, mas se você souber valorizar cada segundo, vai ser ótimo. Essa experiência fora é super importante, vai fazer diferença pra sua vida, pra sua carreira, pra sua família, então, assim, vocês vão encontrar um meio termo, dá pra superar, sabe, dá pra conviver com isso, né mãe? Dá pra ser feliz. E é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, tem que fazer o quê, mãe? Você deixa um curtinho, um comentário. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. Isso aí! E já comenta aqui embaixo, ó, tia Gil, blogueira, e comenta aqui que outro vídeo você quer que a gente grave junto, tá vendo? Porque minha mãe vai estar aqui até o final de janeiro, então tem muita coisa que a gente vai gravar, né mãe? É verdade. Então é isso, pessoal. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau! O que é o nome? Instagram. Hum? Instagram. Hum? Instagram. 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 E como é que a senhora fala? Instagram. E como tem que falar? Instagram. Instagram. Tchau!